E aí galera, beleza? Aqui é o Félio Cloutier com mais uma dica pra vocês de como polir o instrumento preto brilhoso, tá? É bem simples, eu vou ensinar no tampo e depois vou fazer outras partes. Primeira coisa, é sempre bom usar uma massinha chamada Grand Prix, tá? Eu coloco na bisnaga, tá? Porque é mais fácil de poder trabalhar. Eu pego mais com mim, não vou forçar, vou passar massa, ó, bem de leve. Tome cuidado pra não passar muito perto do cavaleite, nessa região, e começar a deixar massa nos lugares, nos cantinhos. Ó, passa massa com cuidado. Sua massa, pessoal, espera secar um pouquinho, tá? Pessoal, a estupa, ela arranha o instrumento. E depois de um tempinho que dá uma secada, você pega uma bolinha de algodão e começa tirando. Pessoal, olha como que ficou, ó, o instrumento. Ó, esses arranhados aqui é tudo da palheta. O nosso serviço aqui, você pode fazer a limpeza, bem simples, pra poder colocar as cordas, tá bom? Se fosse o serviço de regular, a gente já iria maquinar esse tampo. Mas, ó, só com a Grand Prix, só pode fazer isso com o instrumento brilhoso, tá bom? Ó como que ficou o preto, que coisa linda. E usando algodão, tá bom? Pra não riscar o instrumento. A estopa, ela acaba riscando. Pode usar até a franela, mas bem fraquinha. Olha. Fechou, pessoal? Mais uma dica aí, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, pode escrever nos comentários aí. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho